Salve, Caneira! Salve, Madureira! Quero saber o seguinte, tem gente da Zona Sul aí? Copacabana, Leme, Chapéu Mangueira, Gábia, Leblon, Alô, Rocinha, Alô, Vindigal! Tem gente aqui do centro aí? Santa Tereza, Providência, Praça da Bandeira, Pistócio, Rio Cumprido, Lapa, Catete, Rói. Tem gente lá da Zona Oeste aí? Alô, Bangu! Campo Grande, Realengo, Paris Miguel! Tem gente lá da Baixada aí também? São João de Benetir, Milópolis, Alô, Caxias! E do subúrbio, tem gente do subúrbio aí? Meia, 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 e gente de dentro, Piedade, Quintino, Cascadura, Pula, Oswaldo Cruz, Mente Ribeiro, Alixal, Deodoro, Marlou, Penha, Ramos, Jolaria, Complexo do Alemão! Mas o melhor lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é a nossa casa. É lá que a gente chega depois de um dia de trabalho. É lá que a gente janta com a patroa. Tem que dar um peguinha na patroa também, né? Pra não dar mole. Dorme e sonha com o mundo melhor, acorda pra realidade. Pra ir lutar tudo de novo. Pelos nossos filhos, pelos mais velhos, por nós. Esse lugar que a gente ama tanto, a gente diz com o maior orgulho. Sou nascido e criado aqui. Esse! Esse! Esse é o meu lugar! O meu lugar é caminho de orgulhão. Não tem samba até de manhã, uma ginga em cada ar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de hoje o Aldo Cruz, cascadura após meu virajar. O meu lugar é sorriso, rapaz e prazer. O seu momento se dizer... Como é que é, gente? Quatro, seis, lá, 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 lá. Axé! Que algum protege o caminho de vocês, sim? Quatro, seis, lá, 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 lá. O meu lugar é secado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, bojo, viraja O meu lugar é sorriso, a paz e prazer O seu nome é doce, 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 doce Canta em cada vez! A Cureira! O meu lugar é saudade de mim, pai, relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer O seu lugar é eterno no meu coração Com as poetas traz inspiração Pra cantar e escrever O meu lugar é saudade de mim, pai, relembrar Os amores que eu tive por lá O meu lugar é saudade de mim, pai, relembrar Os amores que eu tive por lá E ainda tem jogo ou a luz do luar O meu lugar é saudade de mim, pai, relembrar O meu lugar é saudade de mim, pai, relembrar Os amores que eu tive por lá O meu lugar é saudade de mim, pai, relembrar Os amores que eu tive por lá E o meu lugar é saudade de mim, pai, relembrar Os amores que eu tive por lá E no mercado você pode comprar Por uma pichicha você vai levar O meu lugar é saudade de mim, pai, relembrar Os amores que eu tive por lá E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e pilhar O buraco surreca pro tempo passar Onde é, gente? O buraco surreca pro tempo passar O que tu me poeta é saudade de mim, pai, relembrar E o papelzinho é até posso fazer Um grupo dezena, centena e milhar Nos sentinadas eu vou te cercar Todo mundo é assim! Desa, 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 odi Anything? Antes de mim, pai, relembrar E madurei E madurei E madurei Quem gostou do valor faz muito, 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 muito Muito valor Rapaziada Dia 23 de junho Véspera de São João Olha o balão aí Lanternado Fazer uma passagem no espaço São João São João São João São João São João São João Aonde mais gente Vem 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 É só embaixo, não tem peso Não precisa acender mais não É álcool, tu viu como é que pra fora agarra um balão Não acende mais não Não acende mais não Vai no leiro, vai no leiro Luleco, 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 Luleco Lutíssimo 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 23 de junho de 2018 Vespa de São João Ah, é Do Gaitinho Balãozinho em casa Aqui, ó Quatro metros Tamo junto A réplicazinho Balão Beija-flor Deixar registrado Um salve aí pro amigo Vinícius Grande Saruê Alemão Chico Todo mundo aí, ó Em homenagem a vocês aí Estava presente na sutura Do primeiro balão Infelizmente Deu errado, foi imprevisto Depois subiu Uma estrelinha Salve São João Um abraço aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Segue o líder? Segue o líder! Você é campeão! Faca da bandeira! Faca da bandeira! Abre! Fica da bandeira! Fica da bandeira! Olha aí. Seu Januário, venha ser meu parceiro, não esqueça da Sampona para animar o ferreiro. Traga a família que nós tem muito prazer, se dançar com suas fi até o dia amanhecer. Na fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar meu balão e foguinhos queimar. Seu Januário, venha ser meu parceiro, não esqueça da Sampona para animar o ferreiro. Traga a família que nós tem muito prazer, se dançar com suas fi até o dia amanhecer. Na fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar meu balão e foguinhos queimar. Na fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar meu balão e foguinhos queimar. Na fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar meu balão e foguinhos queimar. Na fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar meu balão e foguinhos queimar. Seu Januário, venha ser meu parceiro, não esqueça da Sampona para animar o ferreiro. Traga a família que nós tem muito prazer, se dançar com suas fi até o dia amanhecer. Na fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar meu balão e foguinhos queimar. Na fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar meu balão e foguinhos queimar. Eu quero brincar, quero soltar meu balão e foguinhos queimar. Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e fodinhos queimar Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e fodinhos queimar Seu Januário, venha ser meu parceiro Não esqueça da sanfona para animar o perreiro Traga a família que nós temos muito prazer Se dançar com suas filhas até o dia amanhecer Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e fodinhos queimar Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e fodinhos queimar Seu Januário, venha ser meu parceiro Não esqueça da sanfona para animar o perreiro Traga a família que nós temos muito prazer Se dançar com suas filhas até o dia amanhecer Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e fodinhos queimar Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e fodinhos queimar Quero soltar meu balão e fogueira de São João eu quero brincar